Olá, muito bom dia! Nós estamos aqui para mais uma aula nesse dia maravilhoso que o Senhor Jesus nos concedeu. Seja muito bem-vindo ao meu canal, meu nome é William Valim, nós estamos aqui tendo algumas aulas no período da manhã e na aula de hoje eu gostaria de mostrar para vocês, darmos sequência ao trabalho que nós estamos fazendo e hoje nós estaremos começando a pintura. Na última aula nós falamos a respeito de como colocar elementos na figura e hoje nós vamos estar dando continuidade. Para isso, então, eu apenas gostaria de dizer para vocês, vocês podem pensar por que essas fotos estão aqui. Eu vou até aproximar para que vocês possam ver de perto, tá bom? Então, aqui tem um pedacinho de um paninho de tela para nós fazermos o estudo e eu gostaria de estar mostrando isso aqui para vocês. Do lado de lá nós temos a referência que nós estamos usando. Do lado de cima nós temos aqui uma fotografia com o período do céu no horário muito próximo a esse, tá? Então, como aqui na fotografia está um pouco escuro, um pouquinho apagado, né? Isso é natural quando nós vamos revelar uma foto, mas em cima o céu já está mais clarinho. Então, nós vamos usar essa parte de cima aqui como referência para nós estermos pintando o céu e eu estarei dando algumas dicas aí para vocês, tá bom? Do lado de cá nós temos as duas figuras que o pessoal aí mais gostou, o pessoal mais gostou foi dessas duas aqui, do cachorrinho e do homem. Então, eu vou estar colocando aqui. Bom dia, José Adriano, esteja conosco. Bom dia, Adriano. Seja muito bem-vindo à live. Bom, pessoal, então, nós vamos dar início à nossa aula. Eu quero desejar para você desejar um ótimo dia, caso você precisar sair, tiver que trabalhar, não tem problema. Que Deus te abençoe, que você tenha um dia abençoado aí. Antes de mais nada, também, se você entrou, já deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreve aí no nosso canal, tá bom? Então, vamos dar o que está pegando aqui, então, a tela ao qual nós estaremos trabalhando hoje, ok? Então, é essa telinha aqui. Vamos aproximar aqui, então, já a tela e começarmos a falar aqui do nosso trabalho, tá bom? Então, vamos lá. Já aqui está no jeito. Vamos posicionar aqui corretamente. Ok. Beleza. Bom, pessoal, nós fizemos uma... A aula de ontem, eu estava mostrando algumas figuras. Desculpa. E na figura que eu mostrei ao pessoal, essa aqui foi a mais escolhida. O pessoal gostou muito desse hominho aqui, tá? Ó. O pessoal gostou muito desse hominho que está aqui. Olha ele aí. E gostou demais do cachorrinho também. Então, como gostou, eu já fiz aqui a primeira parte para já ficar mais fácil. Então, a nossa cena agora tem um cachorro e tem um homem. Olha lá. É claro que aqui depois eu vou pintar mais, tá, pessoal? Isso aqui só foi... Coloquei aqui já para nós podermos dar continuidade. Então, foi o que vocês escolheram. Aí, eu estive colocando aqui, já preparando, adiantando um pouco aí o nosso trabalho, para que também as aulas não fiquem muito longas demais, né? Tem mais gente aí conosco. Vamos ver aí. Ah, coisa boa. Tá certo. Vamos lá, pessoal. Aí. Então, nós temos aqui uma figura que nós acrescentamos aqui e ela vai dar um complemento a mais para a obra de arte. Na aula de hoje, eu vou estar ensinando vocês como pintar o céu. Então, nós vamos fazer esse céu aqui bem simples, não é um céu elaborado, porque nós não queremos que esse céu venha roubar a cena do que está aqui, tá? Então, sem perda de tempo, vamos ser bem objetivos, dando dicas, indo direto na aula, para que vocês consigam captar o máximo de informação possível. Isso aqui que é o importante e que é o interessante da nossa aula de hoje. Tá certo? Então, vamos lá. Ó, vou tirar a telinha daqui. Vamos colocar a tela para cá. E aqui, ó, e aqui, pessoal, eu tenho um pedacinho de pano de tela. Com qual objetivo? As cores que eu vou preparar aqui, eu posso colocar aqui, tá certo? Eu coloco ela aqui e eu consigo ter uma noção, eu consigo visualizar melhor ela aí. Tá bom? Então, esse é o objetivo de termos esse pedacinho do pano de tela. Vamos lá. Ó, nas minhas mãos aqui eu tenho algumas tintas. Aqui eu tenho o branco, aqui eu tenho o azul cobalto, aqui eu tenho o azul tramar e aqui eu tenho o azul ceruro. Então, eu tenho aqui três azuis, tá? Um azul de valor mais baixo, que é o azul tramar, um pouquinho mais alto, que é o azul cobalto e tem o azul ceruro. Aqui temos o branco. Do lado de cá eu tenho amarelo indiano e amarelo ocre. Do lado de cá, nos vermelhos, eu tenho o alisar em grinson, tenho o vermelho de cádio e tenho o vermelho óxido transparente. Então, vamos preparar a cor do céu? Então, ó, vou colocar aqui e eu vou estar preparando a cor do céu aqui. Bom, nessa distância que se encontra aí, ó, dá pra vocês verem tranquilamente, tá bom? Ó, então eu vou estar preparando aqui. Então, vamos lá. Vamos fazer aquela cor que está aqui, ó. Vamos fazer essa cor que está aqui. Então, vamos começar pelo azul? Vamos fazer o azul, ó. Azul cobalto aqui. Vou pegar azul cobalto e um pouquinho do azul cerúleo. E o branco de titânio, tá bom? Ó, azul cobalto, azul cerúleo e o branco de titânio. Aí eu vou fazer esse azul aqui. Com essas duas cores. Pego um pincel, pego um pincel, pego um pincel e vou dar uma pincelada lá em cima, tá? Só pra mim ver a cor que eu estou preparando. Ó, gostei dessa cor. Está ótima essa cor aí. Certo? Então, vou separar essa cor aqui pra mim poder depois aplicar no meu quadro. A parte superior de cima aqui, ó, é um pouquinho mais escura. Então, é a mesma coisa, ó, o azul cerúleo com o azul cobalto novamente. E agora eu vou pegar menos branco, ó, menos branco. Então, vai ficar aquela mesma cor, só que um pouquinho mais azul. Mesma coisa, ó. Só que um pouquinho mais azul. Vou colocar só mais um pouquinho de branco. Ficou muito azul demais. Eu não quero que ela se distancie muito dessa aqui. Tá bom? Então, ó, aí eu vou pegar o meu pincel e vou também fazer um teste, ok? Olha lá. Então, aqui eu já tenho dois azuis. Um azul na parte superior e um azul na parte inferior. Só que eu percebi que eu posso colocar um pouquinho mais do branco aqui, ó. Bem pouquinho, tá? Não vai bem devagarzinho, senão daqui a pouco você chega naquela outra cor lá. Então, bem pouquinho aqui e mais outro pouquinho. Pronto. Essa aqui já é o suficiente porque agora eu sei que ela já clareou um pouquinho. Eu vou pegar o pincel e vou dar uma pincelada lá pra me conferir. Então, esse pré-estudo que a gente faz aqui, ó, é muito bom. Opa, já clareou um pouquinho, olha lá. Com relação a essa. Então, eu vou colocar aqui ao lado agora. Olha aí, já clareou. É isso aqui que eu quero. Então, para esses pedacinhos de azul que vão aparecer no céu, eu já tenho a tinta preparada aqui. É o mais escuro e o mais claro. Tá bom? Bom, está aí. Agora eu vou pra parte do branco. O branco eu vou pegar. O branco de titânio, um pouquinho do alisarim, ó. Branco, um pouquinho do alisarim e um pouquinho dessas duas cores que eu estou trabalhando. Que é o azul e esse azul aqui. Porém, é pouco. Bem pouco mesmo, tá, pessoal? Não é muito, ó. É pouquinho mesmo, tá? Se você pegar muito, vai ficar muito, muito escuro isso aqui. Então, é pouco, ó. Agora, eu vou dar uma pincelada também lá pra mim fazer um teste, tá? Assim como eu fiz aqui. Eu vou dar uma pinceladinha lá. Eu acho que está aparecendo, tá? Ó. Então, deixa eu ver. É isso aqui? É. É essa cor aqui, ó. Aí. Tá certo? Então, é essa cor aí. Essa cor aqui é uma cor mais intermediária, que vai estar lá nas nuvens. Como essa cor é bastante, eu vou preparar mais, ó. Então, eu vou pegar aqui mais branca, mais um pouquinho só do azul, bem pro fundo. E um pouquinho só do cerule também, ó. E vou misturar aqui novamente. Ó. Correto? Bom, terminando de misturar aqui, eu vou separar também ela. Isso aqui, pessoal, eu faço na hora que eu estou pintando. Eu estou fazendo isso aqui por causa de vocês, tá? Eu já estou deixando aqui no esquema, preparado, pra que depois vocês não tenham dificuldade. Então, eu vou falar, ah, porque senão você vai fazer, uma hora você faz mais azul, uma hora você faz menos azul, depois vai virar uma bagunça aí na questão da hora de pintar o céu. Tá bom? Então, para a parte branca do céu, eu tenho essa cor aqui. E agora, deixa eu dar uma limpadinha aqui, ó. E agora, eu vou fazer, preparar outra cor, que é a cor da luz do céu ali. Então, para a cor da luz do céu, eu vou pegar o branco aqui, ó. Deixa eu pegar aqui o branco. Um pouquinho só. Opa, não tem ali. Eu ia pegar um pouquinho do amarelo, mas vamos pegar um pouquinho só do amarelo ocre. Só encostei, só, ó. Só encostei no amarelo ocre, tá? Aí ela já ficou mais quente aqui. E só vou encostar agora no alizarinho. Só encostei no alizarinho, ó. Agora, com essa cor aqui, eu vou aproximar ela próximo àquela que eu havia pintado. Vou aproximar ela lá próximo àquela que eu havia pintado, ó. Ah, tem harmonia, tá bonito. Pronto. Então, é isso aí também. Então, para o céu, eu preparei duas cores para as nuvens, porque eu disse que eu não vou fazer muito trabalhado. Quando você vai fazer bem trabalhado, aí você aplica bastante, tonalidades. Vai mudar várias cores, tá? Mas isso não é regra também. Não é todo o céu que você vai fazer isso. Porque senão a pessoa pensa, ah, todo o céu tem que fazer isso? Não, não é todo o céu, tá? O céu é uma das partes que mais muda na pintura. É o céu. Então, às vezes, você está pintando, ele muda. De manhã, está de um jeito, daí na outra manhã, a temperatura está a mesma coisa. O céu está de outro jeito e por aí vai. Então, aqui eu tenho dois azuis, esse para a parte de cima, esse mais para a parte de baixo. Aqui eu tenho dois, o branco aqui, né, que eu fiz uma mistura para a parte clara e essa parte mais acinzentada do céu, tá bom? Então, está aqui as quatro cores para vocês verem aí. Agora eu vou colocar a minha tela aqui. Vamos lá. E eu vou pegar o pincel agora e eu vou... Eu vou colocar essa cor aqui, ó. O azul, começo pelo azul mais escuro, eu vou na parte de cima do céu, tá? Ó. Vou na parte de cima do céu. Eu vou aplicar ele aqui, ó. O pincel mais largo. Não precisa preocupar com detalhes, ó. Eu vou aplicando ele aqui, ó. E veja que eu não estou descendo muito. Eu estou indo até nessa parte aqui, ó. Está vendo? Mais do que isso, não. Só até aqui já está bom. Vou parar aqui. E vou agora para o lado de cá. Aqui nesse pedaço também. Ó. E veja que cor de céu bonito que ficou aqui. Está vendo, ó. Você que está assistindo essa aula, você que vai assistir depois, né? Que não está acompanhando conosco agora ao vivo. Pois você fala para mim aí. De onde que você é? Deixe aí nos comentários. Ah, eu sou de tal cidade. Eu sou de tal lugar. Estou acompanhando você. Está bom? Deixe aí nos comentários para mim depois. Já já vou dar uma paradinha aqui. Eu vou ler os comentários aí para nós podermos interagir. Quem está aí conosco, está bom? Fica tranquilo. Que agora estou aqui preenchendo esse pedaço. E já já nós vamos já ver aí o comentário do pessoal. Está bom? Ó. Então aqui eu fiz essa parte. Agora para a parte de baixo, não precisa nem limpar o pincel. Eu venho com essa cor aqui. Ó. E com essa cor aqui eu vou mesclar com a outra lá. Ó. Venho aqui. Ó. Novamente. Ó. 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 Tem que todas as vezes começar com a parte azul? Não. Não existe um... Uma regra, um conceito. Isso aqui vai de você. Está certo? Isso aqui é muito pessoal de cada um. Ah, eu gosto de começar pelo primeiro plano. Eu gosto de começar pelo último. Eu tenho quase que eu também gosto de começar pelo primeiro plano. Mas nós observamos que a nossa referência, ela não tem muito ritmo. Ela tem pouco ritmo. Então eu posso começar por aqui, pelo céu, sem problema. Ó. Então aqui parece que não, mas essa parte de baixo está mais clara do que a parte de cima. Tá bom? Essa parte de cima aqui, ó, está mais escura. Enquanto a parte de baixo aqui já é mais clara. Tá? Então, nós temos aqui dois valores diferentes. O valor da parte de cima está um pouquinho mais alto, mais baixo. E o valor da parte de baixo aqui, ó, que é esse daqui, ele está mais alto. Porque ele está mais claro. Tá bom? Ó. E nesse pedaço aqui também, vamos colocar esse azul aqui também, ó. Pronto. Aí, beleza. Já, já, nós já vamos continuar. Vamos dar uma olhadinha aí quem está conosco. Vamos dar uma olhadinha aí, o pessoal que está comentando alguma coisa aí, né? Nós estamos aqui para interagir. Então vamos lá dar uma olhadinha aí. Quem está conosco aí? Ah, o pessoal está aí já, ó. Tem gente aí já assistindo conosco, né? Bom dia, William. O Hermerson está aí. Bom dia, Hermerson. Um tal Adriano. Bom dia, professor. Bom dia, turma. Tem aí também o Adriano. José Adriano. Temos o Hermerson. Temos a Célia. Bom dia, Célia. Bom dia, professor. Muito linda a sua paisagem. Dicas muito valiosas. Obrigado. Valeu. Quem falou foi o Dione. Ô, Dione, seja bem-vindo. Muitos likes. Você merece. Obrigado, Dione. Estamos juntos, meu caro. A Tânia também está aí conosco, né? Tânia. Olha o Coleinardi. Grande artista, hein, pessoal? Coleinardi. Grande artista. Bom dia, meu amigo. Sucesso, sucesso. Sempre obrigado. Para você também, meu caro. Grande artista. Um cara humilde. Gente finíssima, né? Gosto demais desse artista. Cida Antunes. Bom dia. Sou fã de Francisco Sá, Minas Gerais. Sou de Francisco Sá. Desculpa. Bom dia. Eu sou de Francisco Sá, Minas Gerais. E amo suas artes sempre. Ah, que legal. Muito obrigado. Viu, Cida? É um prazer ter você aqui na aula. E lá de Minas Gerais aqui também, ó. Tá certo? Um pouco longe de onde eu moro, mas também. Pessoal, então nós fizemos esse primeiro pedacinho aí do quadro. Nós vamos dar sequência aqui agora na outra parte, tá bom? Vou posicionar novamente aqui a câmera para que esteja filmando. E nós já vamos começar na outra parte ali, tá certo? Para nós não perdermos tempo. Beleza? Tamo junto. Vamos continuar então. Nosso trabalho. O intuito aqui é mostrar aí para vocês da melhor forma possível. e de um jeito que vai ficar bem legal para todo mundo ver, tá? Tá certo? Ó. Então vamos lá. Aí, bem posicionadinho aqui. É tudo ao vivo e é assim mesmo. Então vamos lá. Ó. Então nós fizemos a parte azul do céu. Uma parte mais clara. Como eu disse, nós não vamos ficar fazendo muitos detalhes no céu. Então a parte mais escura, né? E a parte mais clara. Agora, nós vamos entrar com esse cinza aqui, ó. Tá certo? Com esse cinza aqui. Então, esse cinza aqui eu vou pegar e vou estar aplicando ele, ó. Vamos lá. Vamos aplicar esse. É a mesma tonalidade, mas é... Deixa eu ver se eu colocar um pouquinho mais do alisarim. Ó. Ó, colocando um pouquinho mais do alisarim, vai ficar um pouquinho melhor, tá? Então vamos colocar um pouquinho de alisarim aqui. Vamos lá. Ó. Deixa eu tirar a tela. Vamos fazer as coisas direitinho para nós não fazermos caca aqui, né pessoal? Então vamos lá. Vamos colocar um pouquinho mais de alisarim a essa mistura. Quer ver? Bem pouquinho, ó. Não pode ser muito, porque às vezes a gente exagera e acaba estragando aí depois a outra tonalidade. Pouquinho mais de alisarim aqui. Pouquinho mais de alisarim. Beleza! Sabe uma coisa que eu acho que vai ficar bacana aqui também? Se nós acrescentarmos só uma pontinha de amarelo ócreio. Então alisarim e uma pontinha do amarelo ócreio, ó. Vocês vão ver como que já vai ficar um cinzinho bem bacana aqui. Certo? Ó. Então, então é essa cor aí. Esse cinza que nós vamos estar usando. Vamos lá então posicionar novamente aqui. Correto. Ó. E vamos dar sequência então. Agora nós vamos então para essa parte aqui. Continuamos então com esse cinza e vamos aplicando ele aqui, ó. Então nós vamos aqui. Tem um lugar certo para aplicar ele? Não. Não tem, porque é uma nuvem bem grande. Não tem certinho lugar para você colocar essa parte aqui não. Tá bom, pessoal? Então, aqui você pode ir mais livre, mais solto. Não tem problema algum. Na parte mais inferior aqui embaixo, eu vou fazer uma mistura dos dois. Tá bom? Eu vou misturar os dois, ó. Vou pegar um pouquinho do branco com um pouquinho do cinza. Uma mistura dos dois aqui na parte de baixo, ó. Nesse pedaço aqui, onde temos as árvores lá, ó. Novamente, ó. Pega a mistura dos dois para esse pedaço aqui. E por que que você não colocou somente a parte mais clara, o branco? Porque aqui está na parte inferior, debaixo do quadro ali, tá? Então, ó. Branco. E esse cinza, ok? Ó. Vamos colocando aqui, aqui, né? Vamos colocando aí, ó. E daqui a pouco eu vou estar colocando na parte de cima, na parte inferior, mais claro. Mas não significa que algum lugar aqui ou outro você não pode colocar, tá? Esse claro. Não significa isso, não. Ao contrário. Você pode colocar algum ponto aqui, ó. Você pode entrar, por exemplo, com o branco, ó. Aqui próximo à casa, para dar um contraste, você entra com o branquinho aqui no meio, ó. Com aquele outro cinza ali, aqui também, ó. Você vem aqui, ó. Pode colocar aqui, ó. Você vai ver que vai dar um contraste bonito aqui. Fica bacana, quer ver? Ó. Então, olha aí que legal. Lá ficou. Aí você pega o cinza aqui de novo. Aqui, vamos colocar o cinza aqui próximo ao meio do pé de pé, aqui nos vazados, onde vai aparecer o pé de pé, ó. Coloquei o cinza. Agora aqui, mais essa parte de baixo aqui, ó. Vou colocar um pedacinho de azul aqui, só para dar um contrastezinho nesse pedacinho aqui, quer ver? Ó. Só para dar um contrastezinho nesse pedacinho aqui. Beleza? Ó. Agora eu vou para aqui, vamos colocar o cinza. Quando eu estou dizendo cinza, não é cinza, cinza, pessoal. É a cor do céu, mas das nuvens mais escuras um pouquinho, tá? Ó. Então, vamos lá. Eu vou tirando aqui a palheta e vou colocando para vocês verem aqui na hora, tá bom? Então, nós vamos fazendo dessa forma que vai dar certo. Aqui de novo. Ó. Nesse pedaço aqui, próximo ao IP. Olha aí que legal. E aqui nesse pedacinho aqui, ó. Vamos entrar com o branco? Ó. Que legal aqui, quer ver? Nesse pedaço aqui. Lembrando vocês que como nós estamos bloqueando a tela, então ela não tem detalhes agora, tá? Ah, mas você não fez o detalhezinho. Não, agora é só tirar esse fundo amarelo da tela, essa preparação da tela. Esse é o objetivo agora, não é detalhar o quadro, tá? Porque o quadro tem como você trabalhar com ele, uma pintura que nós chamamos de pintura indireta. E a pintura indireta, ela segue alguns princípios. Eu costumo seguir o seguinte princípio que me agrada e eu gosto muito. Primeiro, você vai bloqueando. Depois, você volta detalhando, tá? Você volta modelando, desculpa. Volta modelando o que você fez. E terceiro, você volta detalhando. Então, se você quiser anotar isso aí, grava, anota, porque é muito importante. É muito legal. Eu gosto muito desse estilo de pintura. Me agrada muito, muito. Consegue muitos efeitos. Fica bem natural e fica muito bonito. Então, cada um tem um jeito, né? A gente tem que respeitar o jeito de todo mundo. Tem gente que já gosta de alaprima, tem gente que já gosta de pintura indireta, tem outros que já gostam de outro estilo. Então, o importante é a gente respeitar o jeito de cada um pintar, a técnica de cada um. Isso que é o mais importante. Eu acho que o respeito vem em primeiro lugar e isso jamais nós podemos perder. Inclusive, tem muita gente boa aí na internet, né? Temos o Alexandre Raider, temos o Vinícius Fernandes da Silva, temos o Douglas Ocada, temos o Paulo Frade, temos o... Tô falando de canal, tá, pessoal? O Jaime Trindade tem muitos vídeos lá no canal dele. Uma pessoa ímpar. Temos muitos artistas. Inclusive, até se eu esquecer de algum... Ó, tem o canal do Plob Espécio. Então, tem muito canal bacana aí. Tem mais gente também. Não vai falar, ah, você não citou fulano, citou... Claro, gente, tem muito canal bacana. Tem muita gente aí trabalhando. Tem o Ozel Félix lá também, né? O cara tem bastante vídeo, legal. Então, assim, tem bastante coisa na internet. Isso é legal. Como eu disse, é importante nós respeitarmos todos, ó. Percebeu que agora que eu tô com a cor mais clara? Percebeu que eu estou com a corzinha mais clara agora? Ó, já tô pegando a cor mais clara aqui, ó. Então, pessoal, falando de canal, tem muito canal aí. Até se eu esquecer algum aqui, vocês me perdoam. Mas tem muito canal bacana aí. Tem bastante gente bacana, bastante gente legal. E isso que é o legal da arte, né? Mas vamos dar continuidade aqui, ó. Então, eu vou pegando agora essa parte de branco e vou aplicando aqui, ó. Vou aplicando agora na parte de cima, de cima aqui das nuvens, ó. Uma forma bem solta. Pra ficar bem, bem solta mesmo, ó. Aqui também, esse pedacinho aqui. E já aproveitando que eu estou com o branco, eu já vou vendo os lugares que eu vou aplicando agora. Porque nesse pedaço aqui eu já apliquei o cinza primeiro, né? Então, ó, como eu já apliquei o cinza, eu já vou aplicando, então, esse branco aqui agora. Vou limpando o pincel porque ele vai misturando com a outra cor, né? Ele vai misturando. Então, ó. Aqui. 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 Vem aqui com o branco. Apliquei aqui, ó. Olha que legal nesse pedaço. Ali. Aqui. Aqui também, ó. Vamos aplicar nesse pedaço aqui que vai ficar bonito. Ó. Mas veja que eu não tampo tudo, não. Senão vai ficando tudo igual de novo. Não é esse o objetivo. Aqui eu já vou pegar um pouquinho mais do cinza com um pouquinho de azul. Só para dar uma diversificadinha aqui. Quer ver como que vai ficar legal? Só uma diversificadinha aqui, bem de leve, bem suave, ó. Nesse pedaço aqui, ó. Olha que legal, que bacana que fica. Aí. Entendeu? E lá naquele outro pedaço, eu já vou pegar mais o cinza aqui, ó. Também nesse ponto aqui. Ok? Ó. Então, fizemos esse pedaço aí também. Beleza? Ó. Agora nós vamos fazer aquela parte ali de cima, né? Para nós fecharmos aqui. Lembrando você, vai dando uma disfarçadinha assim na pincelada para ficar bem natural. Bem solto e bem natural, ó. Pode limpar o pincel. Vamos agora aqui a essa parte. A essa parte aqui, ó. Eu vou começar com esse azul misturando no cinza. Então, eu vou vir aqui na parte de baixo da nuvem, ó. Na parte de baixo da nuvem, tá bom? Ó. Novamente, o cinza com um pouco do azul na parte de baixo da nuvem aqui de novo. Ó. Vamos enchendo aqui. Vocês me perdoem aí, porque a gente tem o costume, né, pessoal? De ficar falando, ó, ó. Então, vocês me desculpem. Mas, é mania. E essas manias a gente vai corrigindo. Então, nós estamos aqui preenchendo a parte de baixo. Já vou emendando aqui, ó. Vou quebrando essas linhas. Essas linhas duras, assim, ó. Você vai quebrando ela. Ó. Tá vendo? Vamos quebrando ela aí. Para aquele canto de lá, eu vou pegar um pouquinho desse azul aqui também, ó. E vai ficar bem legal. Aqui, ó. Nesse ponto, eu vou pegar um pouquinho desse, dessa cor mais azul, mais clarinha. E aqui acabou o meu cinza. Olha que pena. Vou pegar um pouquinho do cerulho. Vou pegar um pouquinho do azul. Vou pegar um pouquinho do branco. Aqui. Nós havíamos colocado um pouquinho do alisarinho e um pouquinho do amarelo óculos. Pronto. Eu faço ele de novo aí, rapidinho. Não tem problema não. Olha aí. E nesse meio aqui também. Já vou aplicar aqui um pouquinho nesse meio. Assim, ó. Tá vendo? Vou deixar uns espacinhos assim no meio. Depois vocês vão entender por quê. Aqui, vamos preparar mais um pouquinho, ó. Cerulho. Cobalto. Um pouquinho do alisarinho. Um pouquinho do amarelo ocre aqui, ó. Ó. Então, vamos lá. Nessa parte de cima, fiz até um pouquinho mais escuro propositalmente. Então, vou quebrar essa emenda aqui também. E vou deixar alguns lugares assim meio que vazado. Já já você vai entender daí por quê. Aí, nesse ponto aqui, agora, eu vou colocar os brancos. Ok? Beleza, ó. Então, aí já tá pronto. Vamos para os brancos agora. Agora, eu venho aqui nessa cor branca. E vou colocar aqui, ó. Nesse ponto. E vou colocando aqui, ó. Nesse ponto aqui também. Caso ela acabar, eu sei qual foi a mistura que eu usei. Né? Ela já tá bem no finalzinho, ó. Ó. E lá naquele canto também, ó. Vou pegar aqui o branco. Encostar no amarelo ocre e encostar no alisarinho. Venho para a parte de cima aqui do céu. Depois aqui, eu vou ensinar uma coisa para vocês que fica bem legal. Aqui também, nesse meio, ó. Nesse meio, nós pegamos um pouquinho do branco. Alisarinho e amarelo ocre. Bem solto assim, ó. Bem solto, tá? Ficou esse pedacinho aqui, né? Vamos colocar aqui nesse pedacinho também. Amarelo ocre, um pouquinho do alisarinho e o branco aqui, ó. Então, vamos lá. Nesse pedacinho aqui. Que é onde ficou faltando aqui, ó. Bom, eu vou ter que pegar um pouquinho da tinta branca, porque acabou aqui. Tá vendo? Vamos colocar um pouquinho mais de tinta branca aqui. E eu vou posicionar aqui. A palheta só para vocês verem as cores, ó. Tá certo? Deixa eu pegar aqui um pouquinho de tinta branca, para nós darmos sequência aqui. Tá bom, pessoal? Enquanto isso, deixa aí para mim. De onde que você é? De cidade que você está assistindo aí agora, essa aula? Deixa aí para mim, nos comentários, porque eu quero saber. Tá bom? Já, já eu vou ler os comentários aí do pessoal. Pronto? Coloquei mais o branco aqui, porque aí nós podemos misturar novamente. Uma coisa que é muito importante quando você estiver pintando, observe as cores que você estava usando, tá? Preste bastante atenção para que depois que você for fazer novamente, você não se perder nas cores. Porque senão você vai fazer de novo, aí você se perde nas cores, ó. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui o branco, ó, de novo, um pouquinho do amarelo ocre, tá certo? Bem pouquinho. Não vou pegar muito não. E um pouquinho do alisarinho, ó. Então nós vamos misturar aqui. Tá vendo como isso aqui já ficou mais quente, ó. Tá vendo? Eu falei, ó. Porque o que aconteceu aqui? Veio muito o alisarinho. Então o alisarinho, o que aconteceu? Ele tornou a nossa mistura mais quente. Então o que eu tenho que fazer? Separar aqui e pegar mais o branco de novo. Então olha o que aconteceu. Quando eu peguei a tinta, o alisarinho veio muito. Por isso que eu falo para vocês que tem que tomar muito cuidado, ó. Então aqui agora eu tenho essa cor mais um pouquinho do amarelo ocre, é ela. Pronto, pronto. Aí, ó. Agora eu tenho novamente a cor. Então vamos lá. Aí eu vou pegar de novo essa cor aqui, dando sequência. E vamos continuar aqui. Vem aplicando aqui, né? Ó. Vamos aplicando aqui. Aqui também, nesse ponto. Que é a parte mais superior da nuvem. Tendo em vista que o sol está bem alto, tá? Então o sol está bem alto. Aí você pode pensar, poxa, mas essa árvore está muito recortadinha. Calma que já, já você vai ver. Tá certo? Bom, parando nesse ponto, o que eu observo? Que é que dentro dessa nuvem ela está muito grande e recortada só lá em cima. Então aqui eu vou dar uma dica para vocês. Você pode pegar um pedaço de pano e passar aqui. Ou você pode tentar mesclar por cima, assim, ó. Algumas pinceladas que fica muito bonito. Você mesclar umas pinceladas, ela vai ficar bem apagadinha. Ó. Vai ficar até legal. Próximo àquele azul que nós havíamos colocado. Dando um contraste aqui. Aqui também, ó. Nós podemos colocar um contraste aqui, ó. E aí não fica tão repetido. Tão repetido as mesmas cores ali. E aí o céu pega volume. Olha. Ele pega um pouquinho mais de volume. Tá bom? Então aqui também nesse meio, ó. A gente pode dar uma carregadinha aqui, assim, ó. Para ficar bonito. Muda a direção do pincel para não ficar tudo de um lado só. E vê outro lugar que a gente pode dar uma... Aqui, ó. Vamos dar uma valorizada nesse ponto aqui, assim, ó. E vai ficar muito legal. Agora eu seco o pincel. E com o pincel completamente seco, eu venho aqui em volta. Fazendo aparecer aqueles... Passo no branco, ó. Seco agora. Passo no branco. Seco. Eu só passei no branco e sequei. De novo. Passo o pincel no branco. Tiro a tinta. E olha. O efeito que você dá lá no fundo, assim, ó. O efeito que dá. De novo. Branco. Tiro o excesso. Tô jogando o efeito lá no fundo. Aqui, de novo, branco. Vou observar onde precisa, aqui nesse meio. Vou jogar um pedacinho de uma nuvem, assim, bem soltinha, lá naquele fundo lá. Aqui tá muito estilizado. Essa aqui e essa aqui. Então, vamos ter que dar uma arrumadinha nisso aí. Tá muito igual demais, ó. Vamos mudar aqui um pouco. Não pode ser igual assim, não, que fica feio. Tem que ficar bem natural. Aqui já mudou um pouco. Vou entrar aqui um pouquinho com o azul. Ó. Pego o azul, vou dar umas pinceladinhas aqui, que daí eu dou uma quebrada nessa... Nesse pedaço aqui, que tá muito igual demais. Aí, ó. Melhorou. Melhorou. seco o pincel, sem tinta nenhuma, sem nada, tá? Pincel bem seco, ó. Fazendo esse efeito aí. Vou pegar um pouquinho daquela cor cinza. E vou dar umas pinceladinhas aqui nesse ponto. E uma só, que eu vou fazê-la bem contornadinha, só uma, que é aqui, ó. Não vou fazer em todas, que como eu disse, meu interesse, meu intuito aqui não é trabalhar demais o céu, mas eu vou deixar uma assim mais carregada. O pedacinho do branco aqui um pouquinho mais carregado, ó. pra dar um efeito de luz em algum lugar, vai ficar legal. Ah, professor, você tá acendendo pra lá? Não, não tô não, pessoal, tá? É que isso aqui é a posição da nuvem. É a posição da nuvem, então por isso que fica com esse efeito aí. E esse pedacinho aqui também eu quero dar uma colocada de tinta mais branca, tá certo? Bom, vou parar por aqui, nesse pedaço. Aqui dentro, aqui é um pé de IP. Se eu quero um pé de IP, eu posso fazer os vazados agora, quanto eu posso fazer vazados depois. Uma coisa que é importante vocês saberem, que o pé de IP, quanto mais natural, mais bonito ele fica. Mas isso também não significa que eu não posso dar umas pinceladas aqui dentro. Eu posso dar umas pinceladas aqui e depois eu vou sobrepor o pé de IP aqui na próxima aula que nós vamos fazer. Então o que eu vou fazer? Ó, vou aproveitar um pouquinho desse branco, vou dar uma sequência aqui nos lugares que eu estou vendo. Aqui também, tá? Ó, aqui também. Vou dar umas pinceladinhas assim. Aqui já é aquele cinza, então vou vir aqui com a alisarinha. Ó, aqui é o cinza. Então vou dar umas pinceladas aqui. Então vai ficar um negócio até esquisito, fica até feio de ver. Agora fica feio, mas depois vocês vão ver como que fica, tá? Então, na realidade eu tenho o contorno aqui do pé de IP que eu sei aonde que ele vai e ao mesmo tempo eu já tenho já umas pinceladas dos vazados que vai estar lá no fundo. Mas também não significa que eu vou pintar tudo aqui, ó. Eu não vou encher tudo, não precisa. Não há necessidade. Esses pontos que eu estou colocando aqui é os pontos aonde eu sei que terá vazados, tá? Então, por isso que eu estou fazendo dessa forma. Então aqui eu vou colocando a... Ó, aqui tem um pouco de azul, então eu dou sequência ali, ó. Tá certo, ó? Aqui também. Então vou ver aqui também um ponto assim que vai ter uns vazadinhos. Outro ali. Aqui. Assim, ó. Então eu vou colocando esses vazadinhos aqui, ó. Poxa, mas você acabou com o pé de IP, não? Não acabei, não. Fica tranquilo, pessoal. É... Esse ponto aqui é o ponto do fundo lá do céu. Então fica natural, porque senão o que acontece? Ó, deixa eu dar uma explicação aqui pra vocês. A pessoa deixa recortadinho aqui o pé de IP, certo? Bem recortado. Aí quando ela vai fazer depois a cor, pra colocar lá no fundo assim, ó, pra dar os cortinhos, é um azul que não tem nada a ver com o céu. Então parece que o céu é uma cor, quando chega no pé de IP aqueles vazados não tem nada a ver com a cor do céu. Tá bom? Então, se você tem a tinta, você já pode jogar os vazados com a tinta original, ó. Ó como que dá sequência no céu. Tá vendo? Então, é esse o objetivo. Agora com o branco puro, e alguns pontos aqui também, eu vou jogar lá no fundo, ó. Então com o branco, né? Que nós havíamos pegado aqui o branco, alisaria um pouquinho do amarelo ocre, ó. Também tem uns pontos mais claros lá. Então eu vou jogar. E veja que eu não perdi o contorno do pé de IP. Olha lá, o contorno do desenho tá ali. Só pra mim ter uma noção do que eu havia feito, né? Então, ó, agora eu tô indo pra aqueles pedaços das nuvens ali mais claras. Porque o mesmo efeito que tinha nas nuvens aqui também tem lá. Ó, eu não tirei o efeito. Eu não tirei o desenho das nuvens, né? A forma como nós trabalhamos o céu. O céu bem solto. Olha lá. Tá vendo, ó? Depois aqui vai os galhos, né? Então, aqui eu vou deixar esse contorno literalmente mais claro mesmo. E pronto. Eu não perdi o contorno do pé de IP. O pé de IP está aqui, ó. Eu sei muito bem a hora que eu for trabalhar o pé de IP. Mas eu já trabalhei o céu com a mesma cor. Então a cor que está aqui também está lá no fundo. Então eu entendo que é uma coisa só. Tá certo. Agora, se eu deixo contornado aqui. Depois que eu pintei todo o pé de IP. Ah, eu tenho que fazer os vazados. Mas nos vazados agora... Ah, deixa eu fazer um azul. Aí faz qualquer azul e taca aqui. Coloca aqui. Fica completamente diferente. Tá bom? Então eu vou estar mostrando para vocês aí agora. Eu acho que já está dando para ver, né? Mas vamos lá. Ó. Um céuzinho assim bem solto. Ele sem nada pintado. Parece que fica meio estranho. Mas depois vocês vão ver melhor, tá? A hora que tiver o conjunto todo da obra, vai dar para ver melhor. Então deixa eu posicionar aqui. Aí, ó. Está dando para ver. Beleza. Bom, deixa eu trocar uma ideia com vocês aqui. Deixa eu ler os comentários do pessoal que está aí conosco. Tá bom? Vamos afastar aqui um pouquinho. Beleza. Aê. Tamo junto. Olha eu aqui de novo. Vamos lá, pessoal. Deixa eu ler aí o comentário do pessoal. Colocar os apetrechos aqui do lado. Nessa linda manhã de sexta-feira. Nós estamos juntos. Vamos lá dar uma lida que o pessoal mandou aqui. Paramos lá no Dione. O Dione disse que eu mereço muito like. Obrigado, Dione. O Coleinardi, meu amigo, passou por aqui também. Não sei se ele está aí ainda. Grande artista. Uma pessoa ímpar. Conheci o Coleinardi no encontro de pintura lá na cidade de Itu. Nós estávamos pintando lá em mais de 400 artistas ao vivo. Eu conheci o Coleinardi lá. Um abraço, Coleinardi. Deus abençoe você grandemente, meu amigo. Cida Alves. Bom dia. Que ela é de Francisco Sá. Ela falou obrigado. Temos também a Rosimeire. Bom dia, Rosimeire. Que bom, hein? Que bom. Obrigado. Viu? Agradecendo pela live. Obrigado. João Lázaro. Bom dia a todos. Cheguei. Legal. João Lázaro é um aluno nosso. É um aluno nosso aí. Muito empenhado e dedicado. Uma pessoa... Gente finíssima. Carlinhos Melodia. Bom dia para todos. Bom dia, Carlinhos. Também aluno. Temos também um bom dia a todos da Sandra. Sandra, seja bem-vindo. Nós temos aqui também o Célio Pereira Chaves. Bom dia, de BH, Minas Gerais. Temos aí também a Rita Valim, minha esposa. Oi, meu amor. Oi, minha querida. Um beijão para você. 27 anos de casamento. Graças a Deus. Temos aí também o Gilson Ferreira da Silva. Bom dia. Bom dia, Gilson. Bom dia para você e bom dia para todos que estão acompanhando aí conosco. Vai deixando teu like aí, tá bom? Olha, eu quero aqui aproveitar e tirar um tempinho para conversar com vocês rapidinho antes de nós encerrarmos essa live. Eu gostaria de dizer aqui para vocês o seguinte. Se você tem acompanhado as aulas e tem gostado, que você tem vontade de querer aprender ainda mais todos os detalhes, eu quero falar aqui para você um pouquinho do que eu tenho dentro do meu curso. Dentro do meu curso eu falo a respeito de pintura e de paisagem, eu falo a respeito de muitos assuntos. Eu nem vou falar aqui porque são muitos assuntos, mas lá nós temos lives ao vivo, lá nós temos tirar dúvida com o professor, lá nós temos a correção da sua tela, temos orientação. Então é bem bacana. Se você ainda não conhece meu curso, aqui no primeiro comentário eu vou deixar aqui para você o link do meu curso. É só você clicar lá, conhece meu curso lá, se você quiser venha ser nosso aluno também, nós já estamos com uma turma bem bacana. Ó pessoal, então aqui nós fizemos aqui hoje, na aula de hoje nós pintamos o céu. O céu bem soltinho, que não vai chamar muita atenção, né? O céu que só vai complementar com a obra. Agora, quem ficou aqui até aqui no final comigo aqui, vai ver uma coisa bem bacana, tá certo? Ó, você que ficou aqui agora, vai deixando o seu comentário aí, vai deixando o seu comentário aqui. Você estava na aula de ontem? Preste atenção no que eu vou dizer, hein? Vai deixando o seu like aí. Você estava na aula de ontem? Qual foi o seu voto? Você votou para que nós estivéssemos colocando o quê aqui na casinha? na nossa cena? Você votou para nós colocarmos o homem, o cachorro, a carroça? Em quem foi que você votou? Você está lembrado? E lembra que eu dei uma aula e nessa aula eu expliquei como você colocar uma figura humana dentro da paisagem. Foi o que eu expliquei. Quem daí assistiu? Comenta aí no comentário, tá? Ô professor, ontem eu assisti, achei bacana, gostei e tal. O que foi que nós falamos? Eu falei, ó pessoal, responde aí, fala aí para mim. O que é que vocês querem que nós colocamos na nossa pintura? E aí o pessoal foi votando, foi falando e outro falando também. E outro falando, inclusive a dica do meu filho foi bem legal. O Matheus Valim. Meu filho falou, pai, ensina a galera aí como colocar uma figura humana, né? Ou uma figurinha aí na pintura. Então nós acabamos colocando. Deixa eu só levantar aqui um pouquinho, bem pouquinho. Então eu acabei colocando que foi o que o pessoal votou, ó. O homem e o cachorro. Olha lá, o homem e o cachorro. Tá vendo? E nós respeitamos a perspectiva, o ângulo, a perspectiva, o distanciamento. E o homem está indo lá para casa. Então nós colocamos este hominho aqui, ó. Colocamos esse homem com esse cachorrinho aqui. É claro que depois eu vou trabalhar mais neles, tá bom? Então tem mais algum comentário aqui do pessoal. Vinícius Viotes. Se não tiver, uai. Tá aí, uai. Nas frases, não é o mesmo mineiro. Opa! Legal, Vinícius. Tem que falar uai, né? Nós somos de Minas. Muito embora eu sou paranaense, pessoal. Nasci em Londrina, no Paraná. Mas amo o povo mineiro, amo essa terrinha. Ô lugar bom, ô trem bom sou. Assisti sobre carroça. O Adriano falou sobre a carroça. Pedi um homenzinho e, é lógico, o melhor. O João Lázaro. Então, tá aí, João Lázaro. O João Lázaro foi o que votou no homenzinho. O meu comentário foi o homem e o cachorro. Ah, sim, Adriano. Eu vi. Adriano Giroto. Um abraço, Adriano. Ele colocou que foi o homem e o cachorro que dá mais harmonia e não rouba a cena. Realmente, realmente. Também acho que não fica-se muito forçado, né? Temos aqui também, bom dia, do Fabiano. Fabiano, bom dia. Cachoeiro de Itapemirim. Olha aí, que legal. Vitória, né? Lá em Espírito Santo. Morei aí perto, tá bom? Morei em Vitória. Morei na cidade de Viana. Então, temos pessoal aí de vários lugares. Ó, pessoal. Então, vamos lá. Eu vou mostrar aqui uma coisa pra vocês que ficaram até aqui no final da live comigo. E você tem o direito de comentar aí e falar comigo aqui ao vivo. Aproveita a oportunidade. Deixa eu pegar aqui pra vocês verem. Ó, eu vou pegar um negocinho aqui que vocês vão achar bem bacana, tá bom? Então, é o seguinte, ó. Deixa eu mostrar aqui. Ontem, eu dei uma explicação que você precisa pensar na linha, na perspectiva, pra você poder colocar uma figurinha, né? Na sua pintura. Eu vou até trocar aqui, que eu vou trocar aqui uma fitinha que tá aqui, pra me colocar aí pra vocês verem. Só um momentinho, tá? Às vezes eu tenho que passar aqui na frente, não assusta não. Eu vou colocar aqui enquanto eu estou conversando com vocês. Então, é o seguinte, uma coisa que é muito bacana, interessante, que quando você vai fazer um trabalho desse, você tá em dúvida. Você está com medo. Você acha que você não vai dar conta. Ah, eu acho que eu não vou dar conta de fazer direto ali. Eu acho que vai ficar errado. Eu acho que não vai funcionar. Então, eu vou dar uma dica pra você, porque o princípio, os fundamentos aqui, o propósito do meu canal é principalmente ajudar os iniciantes e aqueles que também já estão pintando há um bom tempo. Não que não possa assistir, não possa participar, não. Não é isso, não. É que aqui as ideias são para os iniciantes, os principiantes, pra facilitar o caminho. E até mesmo quem já pinta, tem muita dica aqui que é muito bacana, né? Bom, então vamos lá. Você que ficou até aqui agora vai ver uma coisa que é super interessante. Você vai pensar aqui. Aí você... Ah, como será que ficava um hominho lá? Você fazendo só assim com a mão, você não consegue ter uma noção. Concorda comigo? Tem mais comentário aí. Vamos ver. Bom dia, Norival. Bom dia, Norival. Seja bem-vindo. Já está ficando bonito. Que legal. Obrigado, Norival. Então, você faz assim com a mão, mas você não consegue ter uma noção. E você tem a sua referência, você coloca a referência, também não dá certo. Eu falei, dei uma dica de você pegar a sua referência, recortar ela e colocar ela aqui. Aí você vê se está muito grande e se está muito pequeno. Caso ela estiver muito grande, aí você perdeu porque você cortou a sua referência, né? Gilson, professor, eu sempre acompanho o canal do Amaury Júnior no YouTube. Ah, é legal, Gilson. Beleza. Ó, então, se você tem dúvida, na hora de colocar aqui, se você tem dúvida, você não consegue colocar um hominho ali, somente olhando, você faz num papel, olha aqui, faz um papelzinho, corta, põe uma fitinha aqui atrás e vai colando aqui, posicionando no lugar que você quer. Então, vamos imaginar esse homem pequenininho. Vou dar um zoom aqui já, tá? Vamos imaginar que ele estivesse chegando lá, perto da cerquinha lá, para chegar em casa. Ó, bem pertinho da cerquinha. Então, ele ficaria aqui. Vamos, então, ao zoom agora e você que ficou aí conosco até agora vai poder ver aí, tá bom? Pessoal, com relação a canal, deixa eu só falar uma coisa para vocês. Com relação a canal, tem muitos canais, mas muitos canais no Brasil. E temos muitos artistas. Eu não vou aqui ficar citando o nome de todos, porque é muitos, não tem como, não. Eu citei alguns assim que veio na minha cabeça, mas eu particularmente, eu particularmente respeito, gosto, tem muita coisa bacana, muita gente legal, muitos, muitos. Mas claro, a gente sempre tem uma preferência por um ou por outro, isso é natural, né? Isso é natural. Então, eu sei que tem muitos canais. Tem canal de muita gente. Eu não vou nem citar mais nome aqui, porque tem muitos, muitos canais mesmo, bastante, né? O importante dentro de um canal é o conteúdo que se entrega, né? E o tipo de público que quer atingir, é isso que importa, entendeu? Então, independente, um abraço a todos os artistas, sem nenhuma exceção. A todos, a você, artista, que tira um tempinho para ir lá e gravar, mostrar, ensinar. Por mais simples que seja o trabalho, um abraço a todos vocês. Que Deus abençoe, que o seu canal prospere, que você avança. Isso que é o mais bacana, essa harmonia que existe entre os artistas, tá bom? Que realmente existe, né? Não são todos que, às vezes, curtem muito o trabalho do outro, mas não tem problema. Um abraço a todos. Aqueles que gravam no Facebook, aqueles que gravam no Instagram, aqueles que põem conteúdo para o pessoal aqui no YouTube, um abraço do fundo do coração do William Valim a todos vocês. E desejo sucesso a todos, até porque é muito amplo e extenso. E outra coisa, nós também gostamos de canal. Então, você pode se inscrever em quantos canais você quiser. Você pode ser inscrito em 10 canais, 20, 30, não tem limite, tá bom? Um abraço a todos os artistas, além de mim. Que Deus abençoe a cada um de vocês. E um abraço especial a cada um de vocês que está aí acompanhando o meu canal. Beleza? Pessoal, então vamos lá. Vou dar um zoom aqui, então. Eu falei que quem ficasse até o final ia ver. Então, vamos lá. Vamos chegar aqui bem pertinho. Isso. E agora nós vamos abaixar aqui para que você possa ver, tá bom? A explicação que eu vou dar aqui. Então, eu vou colocar aqui bem próximo mesmo, mas bem próximo mesmo, tá? Vamos deixar bem em cima, que daí vai dar para você ver. Aí, aqui. O céu não tem tanta importância agora, porque agora nós estamos preocupados com essa parte aqui. Então, você quer fazer um hominho chegando lá próximo à casa. Lembra as explicações que eu dei ontem? Ó, então você tem que pensar na cabeça do hominho. Lembre-se que lá dentro tem um lugarzinho aqui mais alto, ó. Então, eu não posso colocar a cabeça do hominho no rumo da janela, hein? Vê se você me entende. No meio da janela. Eu tenho que pensar que o chão lá embaixo está baixo. Ó, então, porque aqui, possivelmente, uma calçada aqui e um degrau mais baixo aqui, ó. Tá vendo? Porque esse é o chão. Então, se aqui é o chão, ó, essa sequência dessa linha é o chão, então eu não posso pensar que o hominho tem que estar lá. Tá certo? Ele tem que estar no chão. Então, ó, o hominho estando no chão, a cabeça desse hominho tem que vir mais ou menos aqui, ó. Então, imagina ele chegando lá naquela porteirinha. Olha o tamanho que ele ficaria. Isso aqui serve pra você ter uma noção. Eu fiz isso aqui ontem especialmente pra me mostrar pra vocês. Então, aqui você já consegue ter uma noção. Tá vendo? Mas vamos supor que de repente fala, ah, mas lá tá muito longe. Vai ficar muito ruim. Eu queria colocar ele mais pra cá. Como que eu faria? Ó, o mesmo hominho, a cabeça vai permanecer no mesmo lugar. Ó, aí eu vou colocar ele mais pra cá. Pra dizer que ele estivesse indo lá pra casa. Tá bom? Então, vou colocar ele aqui. Olha aí. Olha aí o mesmo hominho. Tá vendo? Olha lá. Ele não está lá mais próximo do portão. A cabeça permaneceu no mesmo rumo. Mas olha os pés aqui já. Proporcional. Ah, então quer dizer que lá ele tem um tamanho, aquele tem outro, aquele tem outro e vai aumentando. Mas o rumo da cabeça lá naquela linha não alterou. Vai permanecer a mesma linha. O que vai alterar é o tamanho que vai crescendo proporcional, mas o aumento vai para os pés aqui, ó. Vai aumentando assim. Aí eu não quis assim. Ah, eu queria ele um pouquinho maior pra dar um realce mais na cena. Tira ele aqui. Olha, pessoal. Tudo isso aqui ontem era tarde da noite e eu fiz pra vocês. Tá bom? Olha ele aqui. Olha ele aqui. Olha lá. Tá vendo aqui? Depois eu quadriculei aqui e joguei o hominho lá. Então vamos supor que esse hominho estivesse indo. Só vou mudar ele de posição, ó. Eu quis colocar ele nesse canto aqui, por causa do chão, ó. Indo lá. Mas vamos supor que eu quisesse colocar ele aqui, ó. Nesse ponto. Teria como? Claro que teria. Poderia ter colocado ele aqui, ó. Ó. Poderia ter colocado ele aí. Aí. Ele poderia estar aqui, ele poderia estar ali, ele poderia estar mais pra cá. O importante é que a cabeça dele está no mesmo rumo, mas a proporção do pé, ele ia estar mais pra cá. Vê se vocês estão entendendo. Tá bom? Quem tá gostando aí? Deixa um like pra mim. Quem tá gostando? Quem tá achando bacana a ideia? Tá vendo? Quem tá gostando, tem dificuldade de colocar um elemento na sua pintura. Não sabe se ele vai ficar legal. Se ele vai ficar certo, dou uma dica. Faça isso aqui. Beleza? Ó. Fez isso aqui, acabou o problema. Você vai ficar tranquilo, porque você vai conseguir ter uma noção. Não. Aquele ficou errado. Aquele ficou muito pra lá. Muito pra cá. Aí aqui você pode ir mudando, ó. Ah, não. Aqui ficou mais legal. Ah, eu acho que é aqui. Acho que é ali. Ah, eu acho que... Não. Esse aqui vai ficar mais legal aqui, ó. Bem no rumo da porteira ali chegando. Ah, não. Eu acho que esse aqui vai ficar legal bem no canto aqui. Então, eu vou colocar ele bem no canto. Você pode ir mudando. Ah, esse... Não, eu não quero um grandão. Eu quero um médio. Aí eu quero esse aqui chegando lá antes e indo pra lá. Então, eu vou colocar ele mais pra cá. Você pode vir e colocar ele aqui, ó. Ó. Olha lá. Olha as cabeças. Ó. Ah, não. Eu quero colocar um chegando lá perto da porteirinha mesmo. Então, você vai vir aqui, ó a cabeça. Olha lá o pezinho. E vai colocar aqui. Tá vendo? Olha aí. Olha a cabeça, ó. Cabeça, cabeça, cabeça e cabeça. Olha a linha. Tá certo? Olha lá. Mas todos estão indo pra lá. Então, o que que alterou? Cresceu-se a proporção natural e o hominho ficou correto. Então, tem como você acrescentar um elemento na cena correto, sem se perder, sem ficar aquela coisa feia. Se você fizer, seguir essa ideia aqui. Pega lá um papel cartão, pega lá um sulfite, faz, quadricula lá rapidinho. Faz só os contornos primeiro. Não precisa nem fazer detalhe lá dentro. Faz só os contornos e depois você vai e recorta. Aí você põe uma fita atrás, pega uma fita crepe, põe atrás dobradinha e vai colando no seu quadro onde você quer ver, onde você quer posicionar. Gostou de um lugar? Foca ali, faz um risquinho e joga o desenho lá. Tá bom? Então, olha aí, ó. Eu peguei, então, esse cachorrinho. Olha o cachorrinho que tá aqui no canto. Pera aí. Ó, eu peguei esse cachorrinho e coloquei ele aqui. Mas respeitando a proporção, claro. Proporção e perspectiva. Esse cachorrinho aqui, ele não é grandão. Ele não pode... Aí você vai falar, ah, mas ele tá um pouquinho maior do que a perna do homem. Ó, na realidade ele tá quase no rumo do joelho do homem. Então, imagina um homem alto desse aqui, ó. Vamos imaginar que um homem desse aqui tem 1,90m. Porque dá pra ver que ele é bem alto. Imagina um homem desse aqui, ó. Com 1,90m. Agora você imagina um cachorro no rumo do joelho dele. É um cachorro de porte médio. Só que ele tá um pouquinho mais pra baixo aqui, ó. Tá vendo? Ele não tá com o pé no mesmo rumo do pé do homem. Se ele tivesse com o mesmo rumo do pé do homem, ele ia estar um pouco maior. Só que daí ele não ia estar, tipo, olhando, acompanhando o homem. Ele ia estar olhando pra frente. Aí eu coloquei ele um pouco mais pra cá e ele fica olhando pra lá. E ao mesmo tempo não tá muito grande também. Porque eu não queria colocar ele muito grandão aqui. Eu queria colocar ele no tamanzinho menor mesmo. Só pra vocês lembrar que tá um cachorrinho. Tá certo? Então tá aqui uma dica bem bacana, ó. Que dá pra vocês também aproveitar aí. Tá bom? Então nós fizemos aqui, né, a nossa pintura já do céu. E nós já colocamos o elemento ontem que vocês escolheram. Por isso que é legal participar da aula. Tá vendo? Como é legal participar da aula. É bacana, é muito legal. E eu gostaria aqui de afastar um pouquinho. Aí, vamos lá. Vamos subir um pouquinho aqui de novo? Vamos subir um pouquinho de novo pra nós dar uma olhadinha no comentário que estão aí. Pessoal que está aí conosco, né? Que é muito bacana, muito bom. Fico muito feliz da participação aí de vocês, tá? Muito feliz mesmo. Porque interagir, tirar um tempo, vir aqui, gravar pra vocês, né? A gente no mínimo espera que haja um retorno, né? Um retorno pessoal aí, a participação, o comentário, né? Isso é muito legal. Pessoal, deixa eu falar uma coisa aqui pra vocês. Eu quero aqui fazer um agradecimento especial, um agradecimento especial a uma pessoa que eu tenho um grande respeito e admiração por ele, tá? Então, eu queria aproveitar aqui o meu canal pra fazer um agradecimento a essa pessoa. Dentro do meio artístico, nós sabemos que existem vários estilos de pintura diferentes, várias técnicas. Um gosta de pintar paisagem, o outro gosta de pintar natureza morta, o outro gosta de pintar marinas, né? O outro já mais figura humana. Então, nós sabemos que tem vários estilos e temas diferentes. E sabemos que tem vários pintores diferentes também. Um já não gosta que carrega aqui, o outro não gosta que pinta com pincel assim. Então, tem vários tipos de pintor diferentes. E a gente sabe disso, é importante a gente compreender a todos. Tem um que pinta mais simples, tem um que pinta mais elaborado, tem um que é mais detalhista, tem um que pinta só lá prima, tem um que não usa sistema quadriculado. Então, existem muitos tipos de pintor, de técnica, de jeito diferente. Isso aí nós sabemos muito bem. Mas eu queria aqui deixar um forte abraço, mais um forte abraço para o meu amigo Jaime Trindade. O Jaime Trindade foi um dos pioneiros no canal do YouTube, viu? Para quem não sabe, ele foi um dos primeiros que começou lá atrás. Não estou dizendo que ele foi o primeiro. Estou dizendo que ele foi um dos primeiros que começou lá atrás, dando aula, mostrando. E não faço, gente. Só quem grava isso aqui é que sabe, tá bom? Então, eu quero mandar um forte abraço aqui para o meu amigo Jaime Trindade, que com muita maestria, com muito amor e carinho, no canal dele cita outros artistas e isso aí é muito bacana. Isso prova que não há egoísmo pensando só em nós mesmos, né? Como aqui também. Eu não precisava citar o nome de ninguém. E mesmo assim ainda citei outros canais aqui, tá bom? Mas o meu intuito aqui não é ficar citando canais. Os canais estão aí. Você pode acessar lá, assistir. Eu fiz questão de destacar o Jaime Trindade, porque é uma pessoa que eu admiro bastante. é um cara batalhador, lutador e um cara que tem completamente minha admiração. Claro que outros também, né? Mas não vou aqui citar o nome por uma questão de ética, porque são muitos. Pessoal, espero que vocês estejam gostando do nosso trabalho. Nós já fizemos o céu aqui. Nós temos ainda mais um tempinho. Nós poderíamos começar já pintando isso aqui. Mas por hoje nós vamos parar por aqui, tá bom? Eu vou aguardar você novamente na próxima live, semana que vem. Nós estamos aí de novo no mesmo horário e aqui no mesmo canal, claro. Então eu quero pedir para você, compartilhe, manda sua ideia, manda sua opinião, tá? O que você está achando, o que você está gostando, tá bom? Manda o seu comentário aí para mim. Vamos dar uma olhadinha nos comentários? Vamos dar uma olhadinha aqui nos comentários? Vamos lá. Vamos lá. Vamos ver aqui. Olha, tem bastante comentário aqui. Então vamos lá. Ai, ai. O Gil se escreveu assim, ó. Quando eu falei de canais, o Gil se falou assim, verdade, sempre a gente assiste, né? Mas se identifica com um. Beleza. É, realmente. Você pode assistir todos, mas sempre a pessoa tem preferência por um. Vamos lá. Tem outro comentário aqui. José Adriano, né? Miguel e Daniel, a dupla. Eu convido vocês a conhecerem essa dupla. Dois menininhos que cantam muito. Bacana pra caramba. Olha a distância que deu agora desse homem para o outro. Que legal, né? Quando a gente colocou lá os homens. Uau! Gilson Ferreira. Professor, não adianta se inscrever em vários canais de pintura. Eu acredito que atrapalha. Cada artista tem uma técnica. Realmente, realmente. Eu também penso como você. Você pode se inscrever em vários canais. Mas sempre tenha preferência por um ou por outro. Porque são muitas técnicas diferentes. A cabeça vai virar um balai de gato. Depois você não vai conseguir entender nada. Porque um fala que você tem que usar uma cor. Outro fala que você tem que usar outra cor. Um fala que você tem que usar um pincel. Outro fala que você tem que usar outro pincel. Eu concordo com você, viu, Gilson? Então você aí que gosta de uma técnica, de um jeito. Gosta do jeito que aquele cara ensina e explica. Fica lá. Acompanha ele lá. Beleza? Muito embora você é livre para assistir qualquer canal. Vamos lá. João Lázaro. Ótimo recordar. Já que tive que fazer isso. Ah, que legal. Cida Antunes. Maravilha. Eu tenho dúvida quanto essas proporções. Ah, tá certo. Eu falei na aula anterior, tá, Cida? Respeita a proporção. Só se assistir a aula anterior lá, eu dei umas dicas lá com relação à proporção e tamanho do homem. Tá bom? Adriano, que é o Miguel e Daniel, a dupla. Bom dia para todos. Fui trabalhar agora, mas foi muito bom, professor. Vai com Deus, meu caro. Forte abraço. Proporções, quis dizer, né? Proporções. Ah, Cida Antunes. Rosivaldo. Bom dia, professor. Bom dia, Rosivaldo. Já deixei meu like. Que bom, meu caro. Obrigado. Paulo Conte. Ótima dica. Pena que eu peguei a live no final. Parabéns. Vou me inscrever. Beleza, Paulo. Seja bem-vindo. Cida Antunes. O canal... Ah, sim. Citou mais um canal aqui também. Beleza? Bom, pessoal. Eu espero que vocês estejam gostando. Que Deus abençoe você grandemente. Que você tenha aí um ótimo final de semana. Semana que vem, na segunda-feira, nós estaremos aqui no mesmo horário, no mesmo canal, dando mais dicas e orientações para vocês. Não perca as próximas aulas. Tá bom? E se você gosta de alguém que pinta, você tem uma consideração para ele, compartilha lá isso aqui. Compartilha no teu Facebook também. Se quiser conhecer o meu curso, vai estar aí fixado no primeiro comentário. Tá bom? Se você quer essa foto para você poder pintar, eu já deixei aí, tá? Lá no primeiro vídeo que nós desenhamos ela, lá no primeiro vídeo, você já encontra a foto lá. A foto está na descrição. Entra na descrição do vídeo. No final, tem um link. E nesse link, tem essa referência aqui para você. Tá bom? Um forte abraço. Que Deus abençoe. Fiquem todos com Deus. Eu te espero na segunda-feira para nós darmos continuidade às nossas aulas. Um forte abraço.